E aí, Fio André? Vamos lá galera, simbora Olha só quem voltou, rapaz Batman, vamos simbora Hackeada solo com Batman Vamos começar um lado de cá Espero que me tenham gostos no lado de aniversário E sobre o Nick, galera SC de 9 de Santa Catarina É Stringcraft, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Red Mas não tem que ser muito rápido, cara Ainda bem que Yoshi tá aqui Pra dar uma ajuda, Arun também Olha o Zinho subindo ali, ó Cuidado, todo Você é forte no L-Game Mas cuidado com esse veneno aí, meu parceiro Que você passa mal Vou pegar o Blue aqui rapidão Vai morrer esse Tule, hein, velho Tô até vendo, velho Tô até vendo, velho Retreata E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma que o FPS caiu Pronto Tô descendo agora Doisinho ali, como é que vai? O Beth vai resetar o infinito aí, né Baldo Baldo Aqui atrás também E aí 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 Tá safe, menino. Oi, ele veio pra cima, cara. Se eu tivesse lá, eu matava ele agora. Vamos lá. Vamos farmar agora. Opa, não peguei não. É, eu ia farmar, né, mas começou uma brincadeirinha aqui. Não, 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 não. Tá brincando comigo, tá brincando comigo, tá brincando comigo. Não, 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 vai, 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 vai. Nossa senhora. Esse baldinho se salvou bonitamente. Quase, velho Ele tá muito forte Quase que ela mata o cara O Magan vai querer dar um bait aqui Colou não, hein, BF Colou não, BF O Baldun fez a play do Ronaldinho Fez, cara Deu muita sorte aí, né Lóis rins ali Droga Bora, bora ligeiro, ligeiro, ligeiro Rápido, BF Preciso não de smite, pai Eita, morri Morri, mas o slims foi junto Nossa, bom, não prendeu os caras ainda Tá bom, tá bom Morri, mas levei o slims Vamos lá que o L game é curto Dez minutos de jogo aí Dá ruim pra mim Nossa, cheguei preso na parede aqui Olhando pra frente Opa, lá ela não precisa ajudar Nossa, agora a equipe jogou sem mim Agora eu gostei, agora eu gostei Isso possibilita que o quê? Que eu posso farmar tranquilo, né, pai? Duas partidas perdidas por causa de jungle Ai, barril, sei que não é, véi Não tem nada aqui Na frente tem uma BF Turboladona Não deu, não deu, não deu Vai, vai, vai Leva essa torre, leva essa torre Que é sucesso Isso, meu filho Vem, Kimmy, me ajuda A BF não consegue me matar Porque quando ela vem pra cima Eu dou um instante nela, tá ligado Isso Pronto Tranquilo, tranquilo Até aqui tudo tranquilo Parece que apareceu o blue dela E eu tô indo lá Tô indo lá porque eu preciso de blue, hein Sinto muito, amiguinhos Mas não vou ser de blue pra ninguém, não O blue é meu Tudo buscado debaixo da torre, Jeff Morreu, morreu, pode deixar lá Tá morto Boa, garoto Bora, bora aqui Bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui Tá três lá em cima Essa torre cai Só faltou eu Só pra levar, véi Aqui não tem como ser GG mais Não tem como ser GG mais Dá pra levar as outras torres aqui Boa E agora GG aqui em cima Porque os links estão defendendo lá em cima E eu levo aqui E dou GG Na maciota Junto com o carrinho Vitória Ah, quase vitória Emily veio com a gota serena Topou o balaio Mas é vitória, 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 vitória Eu morri, mas é vitória Cara, tô com 10 assistentes Eu uso lá Vai, vai, eu uso Vai, eu uso Vai, eu uso Não desiste não, cara Não tem mais de morrer não Vai, vai, vai Isso Vitória, meu parceiro Pô, confia aí, cara Ah Confia Porque aqui é É main batman Desde o lançamento, véi Você tá louco Batman é muito divertido, cara Muito divertido Vitória Ó Toma aí Tô me subindo Voltando de volta Voltando de volta pro mestre Também de volta pro mestre E MVP foi do Humilde, né Do Jeff Mais um MVP Mais uma vitória, galera Tá aí É, realmente O MVP foi muito merecido Eu tive a mesma quantidade de assistência que o suporte Que ele teve 10 Empatei com ele na assistência E empatei com o Ryoma em kills Ele matou 7 e eu matei 7 Então eu tive o maior número de kills E o maior número de assistência também do jogo Claro, empatado em assistência em kill com o Ryoma Aí com Ah Arun, cara Sendo assim Tive 63% de taxa de participação 26% de dano causado Maior dano da equipe Maior taxa de participação Só não fui o cara que mais tancou Quem tancou mais foi Arun E segundo O Tulem Ahn Deixa eu mostrar pra vocês aqui Build final desse jogo Deixa eu tirar a face de quem Tá aí, galera Build final desse jogo Fechei aí o jogo rápido O jogo durou apenas 9 minutos e 20 9 minutos e 29 segundos Isso aí 9 minutos e 29 segundos Fechei só 4 itens da Build Nice Game Vitória, papai Olha só Tudo aí Vamos lá Vamos lá análise